Música Lugadouro é um concelho onde se respira bem-estar, onde se respira saúde e o desporto tem um papel fundamental. O Gabinete Municipal de Desporto trabalha diariamente com os munícipes com o objetivo de lhes proporcionar uma vida mais ativa e mais saudável. A disciplina de educação física foi implementada em todas as salas dos jardins de infância do Conselho de Mugadouro em 2004. A atividade física desenvolve na criança aspectos muito importantes em termos de desenvolvimento psicomotor e nutricional, bem como na formação da própria personalidade e da inclusão na sociedade. As atividades de enriquecimento curricular contribuem para a melhoria do reportório motor das crianças, sensibilizando-as para a prática desportiva como forma de ocupação dos seus tempos livres. O Gabinete Municipal de Desporto leciona aulas de atividade física numa componente de ginástica de manutenção em nove freguesias e seis IPSS do Conselho. Esta atividade é gratuita e ocorre semanalmente, permitindo a participação de todos os habitantes das aldeias abrangidas. Através da prática de exercícios cardiovasculares e funcionais, é proporcionado um bem-estar e um aumento da capacidade física de todos aqueles que nela participam, para que desta forma seja atingida uma qualidade de vida maior. A componente lúdica também não é esquecida. A Câmara Municipal de Mogadouro iniciou em 2013 um projeto para os escalões de petizes e traquinas para crianças dos 3 aos 8 anos de idade. As escolinhas de futebol da Câmara Municipal de Mogadouro têm como objetivo principal contribuir para a criação de um espaço de lazer e ocupação dos tempos livres das crianças e jovens do Conselho de Mogadouro. A modalidade de gira-vólei foi implementada no município de Mogadouro em janeiro de 2007, através de um protocolo entre o município e a Federação Portuguesa de Vóleybol. Mogadouro já recebeu vários encontros amigáveis e solidários, inclusive dois encontros regionais de gira-vólei e gira-mais, de qualificação para o Nacional em 2008 e em 2015. Entre os inúmeros benefícios da natação, destacamos a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, a melhoria no processo respiratório, a mobilidade articular, o relaxamento mental e o facto de retardar o envelhecimento. Esta atividade tem lugar na piscina municipal coberta e há turmas de adultos, de bebés e de alunos com deficiências. A hidroginástica é uma atividade física em meio aquático que reduz consideravelmente a ação da gravidade, contribuindo desta forma para a correção da postura e para a realitação de pessoas com lombalgias, artroses e reumatismo. Na Casa das Artes e Ofícios, as aulas de grupo já são um verdadeiro sucesso, sejam de body step, fitball ou de ginástica localizada. Estas aulas são excelentes para o fortalecimento dos músculos e são a maneira mais rápida de tonificar o corpo. O ginásio municipal tem ao seu dispor uma sala com máquinas cardiovasculares, máquinas de musculação, tonificação e pesos livres. Possui profissionais que prescrevem planos de treino individualizado, adaptados às características, necessidades e desejos de cada utente. Como vê, opções é o que não falta. Pratique desporto, seja mais saudável, seja mais feliz.